Nani Ei, 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 Nani Oh, 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 Nani Você não foi me encontrar na feira, Nani Ei, 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 Nani Oh, 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 Nani Acho que vamos pegar Eu esperei por você a tarde inteira Fiquei no jardim na pracinha da ribeira Mas você não apareceu lá Por favor, meu amor, vai dizendo que há Nani Ei, 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 Nani Oh, 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 Nani Acho que vamos pegar Nani Ei, 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 Nani Oh, 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 Nani Você não foi me encontrar na feira, Nani Ei, 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 Nani Ei, Nani Oh, 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 Nani Acho que vamos pegar Eu esperei por você a tarde inteira Fiquei no jardim na pracinha da ribeira Mas você não apareceu lá Por favor, meu amor, vai dizendo que há Nani Ei, 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 Nani Oh, 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 Nani Você não foi me encontrar Feira Nani Ei, 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 Nani Oh, 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 Nani Você não foi me encontrar Ei, 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 Nani Acho que vamos pegar Oh, 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 Nani Acho que vamos brigar Veia